Ontem a noite eu sorri, eu sorri, minha maninha Como é bom ser feliz, é tão fácil sonhar É tão bom ser feliz, é tão fácil sonhar E isso aí Ontem a noite eu sorri, eu sorri, minha maninha Ontem a noite eu sorri, eu sorri, minha maninha É tão bom ser feliz, como é fácil sonhar Como é bom ser feliz, é tão fácil sonhar Lá, lá, lá... Ontra noite eu sorri, eu sorri minha manhã Ontra noite eu sorri, eu sorri minha manhã É tão bom ser feliz, como é fácil sonhar Como é bom ser feliz, é tão fácil sonhar Como é bom ser feliz Como é bom ser feliz Como é bom ser feliz É tão bom ser feliz Como é bom ser feliz É tão bom ser feliz É tão bom ser feliz